Muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, vixe que mistério Calu da Bahia por cá em Olivença Bahia, Olivença Bahia, Olivença Bahia aqui é o palco viu Calu da Bahia, eu caminhoneiro que faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil, viajando de caminhão Estou aqui nesse paraíso cultural, e Olivença Bahia viu Vai vendo, a 14km de Ilhéus, pertinho, pertinho, aonde a natureza, a beleza, a tranquilidade se encontra viu Vixe que mistério, quer descansar, venha para cá, em Olivença viu Ficar sentado aqui na beira da praia, debaixo desses coqueiros que tem aqui a frente Vendo e ouvindo as ondas baterem nas pedras aí, é uma maravilha viu Aqui do lado direito, ficar sentado por aqui a tardezinha aí, vixe que mistério Filé da Bahia viu, é tranquilidade de Olivença, é muito bom o passeio por aqui Tem as suas belezas culturais e a tranquilidade também viu Eu estou por aqui de passagem, cabeça apontada e direcionada aí no sentido Ilhéus Ilhéus, Bahia, capital do chocolate, terra da Gabriela, cravo e canela Para onde estou indo, certo? Um amigo comentou no último vídeo aí, sobre essa localidade do lado de baixo aqui ó Ele falou aí sobre a localidade aqui, que era só atravessar a praia Vixe que a pista, só atravessar a pista e já estava na água, certo? E outro falou que tinha casa de praia nessa região aqui, na zona sul de Ilhéus A zona sul de Ilhéus porque aqui pertence a Ilhéus né, e que está pertinho daqui E esse trecho aqui, tem muitas pessoas aí de fora, de outras localidades aí da Bahia Não só da Bahia né, do DF também, de vários outros locais Que tem casa por aqui, tem casa por aqui e vem passear quando pode né, nas férias e tudo mais A região aqui é justamente para essa finalidade Passeio, viagens, do turista né, casas de veraneio, para veraneio, para temporada É por aqui que se encontra, é por aqui que eles alugam Aqui tem pousadas, restaurantes, tem tudo por aqui viu E a praia né, vixe que mistério Melhor que está tendo viu, a região aqui de Olivença Veja aí do lado direito ó, a maravilha Top demais viu, a gente vai descendo aqui até Ilhéus Com essa beleza aí, com essa paisagem Lateral da praia aqui do lado direito E já já estaremos por lá Fato que aqui a rodovia não é das gatinhas, gatinhas mesmo, não é das top Mas já está sendo feito a duplicação Que está em obra na praia dos milionários lá embaixo, certo? E é uma obra que vem se arrastando aí há alguns dias Mas vai ficar pronta eu creio E vai ajudar bastante aí na mobilidade urbana aí Dos turistas que vêm para a zona sul de Ilhéus, certo? É lamentável, mas final de ano aí Por conta da pista do jeito que era É, dava longo congestionamentos Mas depois da duplicação sair Vai ajudar bastante aí, tá? Vai ajudar, vai ficar top Como vocês podem observar Aqui a pista não tem aquelas dimensões boas Com larguras suficientes Até que para carro está bom, para ônibus, caminhão pequeno Está tudo bom, está de boa, é normal Eu falo acostamento na ciclovia Porque aqui é o litoral, né? E muitas pessoas usam esse espaço aqui Para poder pedalar E para correr a beira da pista, né? Esse trecho aqui de Ilhéus até Olivença É bastante utilizado nessa finalidade Inclusive eu já pedalei muito aqui De Ilhéus a Olivença Naquele tempo ali Colocava um Alckman com as músicas eletrônicas Eu fazia isso Colocava as músicas eletrônicas aí Com Alckman no fone de ouvido E aquela batida que dava ali Era só para pedalar no ritmo pesado, viu? Era só para dar ritmo no pesado aí Não era que eu era fã daquelas músicas, não Mas aquele ritmo ali Fazia com que a gente pedalasse bastante Aquela batida eletrônica A gente ia naquele ritmo, rapaz Vixe, que mistério A panturrilha chegava e esquentava Quem pedalava era nós, viu? Nos anos 90 Vai vendo Vixe, que mistério 96, 97, 98, por aí 99 também A gente pedalava muito aqui na região E não tinha tempo ruim não, viu? Calu da Bahia botava descendo aqui Nesses 14 km para cima E 14 voltando Era uma pedaladazinha curta Que dá uma esticadinha boa Para poder aquecer Tomar aquele banho Era bom, viu? E não vou mentir para vocês Naquela época O acostamento era quase igual O que está hoje, viu? Não tinha muita diferença não Talvez Pouquinha coisa melhor Né? Mas desse modelo aí E Seria ótimo, né? Que se Que tivesse De fato aqui Uma ciclovia E a área de Cooper, né? Das pessoas correrem Aqui nessa margem de rodovia Como Está sendo feita a duplicação É Em partes Dessa BR 001 A BR BA 001 Aqui, né? Eu creio que lá Nesse pedaço Vai ter sim A ciclovia Eu creio que vai ter, viu? É... Esperamos que sim Que tenha Até porque Tenho amigos aí Que são da Secretaria Muitas pessoas Ficou de forma errada, né? Atendeu uma necessidade Atrapalhou outras Mas está tudo certo Quem somos nós Para julgar Para criticar Para condenar, né? E está tudo certo É desse modelo Bom seria Se agradasse a todos Mas é difícil, né? Vixe, que mistério Vai vendo Então Estamos chegando Na área do cururupe Que segundo informações A duplicação Vai ser do cururupe Para frente Tá? No sentido de Lielson A princípio As obras Elas estão Mais para baixo Um pouco Eu não sei Se de fato Vai chegar até o cururupe Mas está sendo feito Aí Lá embaixo Naquela região Da Praia dos Milionários E Com certeza Estamos todos Ansiosos Para que finalize Essa obra E nos entregue Um belo projeto Uma boa arquitetura De Rodovia Com estacionamento Ciclovia E Cabanas Padronizadas, né? Que eu creio Que vai ficar Tudo top Padronizada Sim Mas aí Com certeza A gente Que Nós que somos Moradores Estamos de cá Só esperando Vamos esperar Um bocadinho Para acontecer Isso aí, viu? Vixe, que mistério Vai vendo Mas ao final Disso aí Vai ser muito gratificante Viu? Ao final Dessa obra aí Vai ser muito gratificante Vamos só esperar Esperar E depois Usufruir Dessa Nova Desses novos Projetos, né? Pra Ilhéus Bahia Capital de chocolates Região sul De Ilhéus Que por sinal A região sul De Ilhéus Como eu sempre falo Aí nos vídeos É uma das partes Que mais cresce Na cidade É a região sul Viu? Ilhéus Tá se crescendo Pro lado de cá Tá se tornando Outro Ilhéus Não aqui exatamente Né? Nesse trecho Mas um pouquinho Aí pra frente A gente vê Que já tem Grandes empreendimentos Grandes construções A todo vapor Em relação A construções De moradias Né? Condomínios E prédios Essas coisas assim Desse modelo A cidade tá crescendo Tanto na horizontal Como na vertical Tá crescendo Tá ficando Top das galáxias Viu? Sabe o que faltou Pra Ilhéus? Pra ficar mais Qualificado ainda E atender Essa população Que tá crescendo Um belo shopping Um belo shopping Na avenida Ali ficaria Show de bola Viu? Um shopping Ali gigante Com área De estacionamento Gigante Ali sim Ficaria Top Demais Vixe Que mistério É sonho Né? Projetos Que a gente imagina Lógico Que isso aí É o que eu penso É o que eu Gostaria E muitas pessoas Pensam assim Mas Vai ficar só Na vontade Viu? Vai ficar só Na vontade Esse projeto aí Seria muito arrojado E Não é impossível Mas é difícil De ser realizado Viu? Então Aqui sim Já é a praia Dos milionários Certo? E daqui pra frente Vocês vão poder Contemplar Partes das obras Que está sendo feita Certo? Daqui pra frente Aí você vai ver Que já está Tendo as modificações No solo De um lado E do outro Pra que seja Feito Aí Tá vendo? A duplicação Que Já começou Aqui nessa região Daqui até chegar Na parte Que já está Duplicada Logo aqui A frente Ok? Fica comigo Veja aí Como que está Ficando a região E com certeza Depois de finalizado Vai ficar Show de bola Viu? Show de bola Com certeza Essas obras Demoram bastante Porque na região Chove muito Também E aí acontece De atrasar Quando está chovendo Não tem jeito De fazer Cuidar do solo Da terraplanagem Dessas coisas Assim Aí fica complicado De trabalhar Aí a gente Tem que ter compreensão Entender Que esse ponto aí Demora um pouquinho Mais As obras Na região Onde chove Bastante Ela fica um pouco Parada Tudo é compreensível Vai vendo aí Os materiais Vai vendo aí Que está em obra Está vendo? De um lado e do outro Todo vapor A todo vapor As obras Na região Em relação A duplicação Da 001 De Ilhéus Até Cururup A princípio O projeto É até Cururup Né? Bom seria Se fosse até Olivença Vixe Que mistério Será? Seria bom Lógico Seria top Mas a princípio É até Cururup E que já está De bom tamanho Viu? Já vai atender Muita gente Já vai ser Bem Significativa Essa obra aí Que aqui vai Desafogar O trânsito Transferido Um gargalo Lá para cima A gente tem que entender Isso também Que depois da ponte Ali para cima Vai ter um gargalo Uma redução De faixa Então Talvez Tenha algum Congestionamento Quando for Retorno De feriado De feriado Prolongado Quando for Final de ano Essas coisas assim Carnaval Nesses feriados Longos Prolongados Com certeza O trânsito Fica bastante pesado E pode acontecer De dar Algumas filas Para lá Certo? Mas como aqui A região Que está sendo Bastante populosa É por aqui Do lado Esquerdo Com as construções De prédios De casas Moradias Condomínio E do turista Que está do lado Direito Na praia Então daqui Para baixo Daqui não Um pouco mais De cima Para baixo Que é a área Onde tem Bastante movimento Muito movimento Você está doido E ainda abriu Dois belos E grandes Supermercados Aqui atrás Acabei de passar Estava à esquerda Do vídeo Vixe que mistério Estava à esquerda Do vídeo Vai vendo Meu Deus Estava à esquerda Do vídeo Dois grandes Empreendimentos Da área De supermercados Muito grande Eu não gosto De falar nome Não Até porque Não Não sou retribuído Com isso Né Deixa sem falar A meta Tudo certo Desse modelo Né não Vai vendo Vixe que mistério Mas eu quero Finalizar o vídeo Já cheguei Na região De Leos Mesmo No perímetro Urbano Já estava Na região De Leos Desde o início Do vídeo Né Mas aqui Já estou No perímetro Urbano A área A área Que é duplicada Vai ser Logo Aqui A frente Aqui Eu posso Agradecer Mesmo Finalizar O vídeo E Muito Obrigado Pela carona Muito Obrigado Pela participação Aí Viu Obrigado Pelo joinha Pelo like E faça Seus comentários Diga Para mim O que achou Do vídeo E O que Vai O que você Acha Que vai Acontecer Com essa Obra Se vai Ficar Bom Ou não Vai Vendo Me Reporte Muito Obrigado A todos Viu Muito Obrigado Mesmo Pela Participação A Duplicação Começa Daqui Para Frente Viu Logo Ali Já Está Pronto Então Eles Vão Estar Fazendo Para Completar Esse Pedaço Aqui Ok Copiou Vixe Que Mistério Vai Vendo Aqui Agora Justamente Onde Eu Vou Finalizar O Vídeo Tá Bom Aqui Você Viu Que Daqui Para Baixo Agora É Duplicado Desse Modelo A Todos Vocês Fiquem Na Passe Fique Com Deus Um Abraço Um Barato Você Pede Uma Com Alicate Tudo De Bom Viu Tchau Obrigado Olá Meus Irmãos Companheiros Que sempre Acompanham A minha Jornada Companheiro De Todos Os Dias Que Sempre Abençoam A Minha Caminhada Sou Feliz Por Ser Um Estradeiro E Junto Ao Meu Bruto Meu Trabalho É Sério Sobre A Pista Eu Modernizando E Eu Sempre Falando Que Que Mistério Eu Sou Estradeiro Valente Tragou Meu Sustento Cortando Estrada Do Bruto Eu Cuido Com Carinho Pois Ele Também É A Minha Morada Me Chamo Calu Da Bahia Na Estrada Da Vida Eu Sempre Espero Assim Ganho A Vida Lutando Eu Sempre Falando Fique Que Mistério Sou grato Aos Meus Seguidores Que Curte O Canal Calu Da Bahia Que Deus Abençoe Suas Vidas Concedendo Paz E Sabedoria Assim Eu Prossigo Lutando E Junto A Você Que Eu Sempre Prospero Vamos Ver Este Canal Brilhando Que Eu Sempre Falando Fique Que Mistério Meus Amigos E Meus Companheiros Que Ganham A Vida Cortando Estrada Antes Mesmo De Cada Jornada Entregue A Deus A Tua Caminhada Nossas Vidas Depende Do Pai E Ele Abençoa Quem Duda Sincero Vamos Juntos Em Deus Confiando E Eu Sempre Falando Desde Que Mistério